Estamos aqui na Inglaterra com o meu amigo Gabriel. A gente vai trocar um pouco de experiência sobre as quedas, as entradas e saídas. Vamos fazer um pouquinho de demonstração para vocês aí, para vocês treinar. Vem jogar mais seu irmão meu Maré, 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 Maré da Beira Mar Maré, Maré, Maré Boca do Rio Maré, Maré, você não viu o que eu vi Gagazumba, traindo o zumbi Paraná! Obrigado aí com a outra matcha. Entendeu? Tá, entendi. Tchau, tchau.